Música Homem cego eu andei, e perdido vaguei Longe, longe dormiu um salvador Mas a glória desceu, e seu sangue perdeu Por salvar um pobre empregador Foi na cruz, foi na cruz, que até bem percebi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé, onde os olhos abri Eu te salvo, me alego em sua luz Bem ouvi a falar, dessa graça sem mar Que nos deu um salvador em Jesus Mas eu só não me fiz, converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz, que até bem percebi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé, onde os olhos abri Eu te salvo, me alego em sua luz Mas um dia senti, meu pecado entre mim Pego as penas, pego as penas da justiça e amei Apressado eu fugir, em Jesus respondi E refúgio sim, quando o rei achei Foi na cruz, foi na cruz, que até bem percebi Meu pecado castigado em Jesus Fui ali pela fé, onde os olhos abri Eu te salvo, me alego em sua luz Bom feliz é então, esse meu coração A gozar aquele tão santo amor Que levou meu Jesus, a sofrer lá na cruz De salvar a tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz, que até bem percebi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé, onde os olhos abri E hoje salvo, me alego em sua luz Foi ali pela fé, onde os olhos abri E hoje salvo, me alego em sua luz E hoje salvo, me alego em sua luz E hoje salvo, me alego em sua luz E hoje salvo, me alego em sua luz